Ir para a Austrália foi um grande divisor de águas na minha vida. É inexplicável, mas meu coração, como nunca antes, sabia que algo extraordinário estaria para acontecer. E a Camila, medrosa como sempre foi, de repente sentiu um impulso de confiança para aventurar-se voos do lado do mundo. Obrigada por me fazer sempre acreditar que sou muito melhor do que penso ser. Obrigada por me mostrar mundos e culturas e por ser o dono do coração mais puro e honesto que já cruzou o meu caminho. Eres incrível, hein? Tenho muito orgulho de você. Tenho muito orgulho de, a partir de hoje, ser sua companheira e parceira para todas as aventuras. Prometo aqui, diante de Deus, nossos antepassados, familiares e amigos, estar ao seu lado, te apoiando, motivando e inspirando em todos os momentos dessa nossa nova vida. Juntos. Até que era como todo o meu coração, né? Do Camilinho. We pray. Unleash your kingdom's power. Reaching the near of our own. No force of hell can stop. Your beauty changing hearts. You made us for much more than this. Awake, the kingdom seed in us Fill us with the strength and love of Christ We are your church We are the home on earth Build your kingdom here Let the dark confess the Lord Show your mighty hand Heal our streets and love Set your church on fire Win this nation back Change the atmosphere Build your kingdom here We pray As you know, when I fly, you fly And we fly together And when you shine, I shine And will shine forever You're beautiful And you also have a beautiful heart You're humble And extraordinary At the same time You're loving And you manage to take care Luckily, I'm the first one in the list I don't believe in the luck that I had to meet you Let the dark confess the Lord Show your mighty hand What are the odds? I must have hit the jackpot Mozinho, eu sou muito feliz de seu lado E agora chegou o momento de criar nossa própria família Uma família alegre Positiva Divertida Iluminada Feliz Una família en la que eu prometo respetarte Protegerte E sobretudo amarte Meu amor de miña vida Te quiero con todo mi corazón I promise To be a faithful Faithful And caring husband For the rest of my life Mighty hand Heal our streets And land Set your church On fire Win this nation Back Change the atmosphere Build your kingdom We pray Motor Do not Me Know Shut the atmosphere Son 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 Son